E ele começa com a primeira pergunta, professor, poderia explicar um pouco sobre a Moble 11, por gentileza, e se você tem interesse em exercer esse direito, gratidão. Então, não tenho interesse em exercer o direito, certo? Moble 11, Moble 1 ali, são pontos de preferência dados aos acionistas, por causa daquele movimento casado com um acordado pela compra da Lockstock, certo? A gente fez um acordo de compra com a Lockstock, aquele acordo de compra deu origem a vários acordos ali dentro, a várias questões ali de opção de compra, aí vai poder comprar, e aí faz debênture, e aí bota aumento de capital, e aí o fundo lá, se não me engano, da SPX, fica comprometido a fazer um aumento de capital no 408, o preço, se não me engano, independente do preço que tiver agora, e com tudo isso a gente acaba ganhando ali a preferência, como acionistas, a preferência de poder executar. A preferência vem para o bônus de subscrição, inclusive, eu acho também, como é conversível por ação, a debênture também tem preferência, e aí eu acho que é aquela Moble 1, mas eu não tenho certeza de qual é qual, porque justamente não é relevante, não tem interesse nem em comprar a dívida conversível, nem na opção de compra. De qualquer forma, a gente ganha aquela preferência por ser acionista, é uma questão de dar o direito de, mas assim, a Moble 11 ou a Moble 1, aquela dali que é a opção de compra, de execução do aumento privado de capital, nos 4,08, não vejo sentido em aumentar a capital nos 4,08, com o ativo nos 2 e alguma coisa, e a outra é com relação a debênture, uma das duas é com relação a debênture conversível em ação. Então, assim, aquilo ali é muito mais, a gente está recebendo a preferência, mas aquilo ali é muito mais pura e simplesmente relevante para a conclusão daquele processo ali de compra da Tokstok, aquilo ali tem mais a ver com o acordo feito do que propriamente com um movimento específico para o mercado. A gente acaba tendo o ganho da preferência, do bondo de subscrição, por quê? Porque a gente tem do ativo ali para a subscrição, porque a gente tem direito a, caso queira, independente de ser insano, não, independente de estar fora do preço, não, a gente tem direito a poder executar aquilo ali. Mas eu não tenho qualquer interesse em executar, tanto é que eu nem vi que tinha entrado nem nada. Eu fui avisado hoje, tinham falado no canal antes, eu não tinha percebido que o cara estava fazendo esse tipo de confusão, mas hoje o Paulão, se não me engano, me perguntou, e aí eu fui parar para pensar e eu lembrei, ah, sim, claro, claramente é isso. Mas aquilo ali não tem qualquer relevância para nós, como acionistas, de executar, de nada disso. Vocês podem ver que o preço está migalha, o preço está migalha porque, justamente assim, está completamente out of the money, certo? Está completamente fora de qualquer racionalidade de execução com relação à precificação efetiva do negócio. Então, assim, primeiro que a migalha vai simplesmente cair fora do portfólio assim que passar o período virando pó, porque está muito longe de alguma coisa, a não ser que mude muito violentamente o preço, mas não vejo isso acontecendo, não vejo previsão disso no curtíssimo prazo, certo? Então, assim, não tem relevância, para a gente tem relevância para o processo de compra do Dockstock, só que isso daí já está feito e está comentado, inclusive, na análise do segundo trimestre. Então, assim, para a gente não vejo qualquer relevância. Qualquer coisa que venha mudar, aí eu dou uma olhada, mas, assim, não vejo mudando nada com relação àquilo ali. Aquilo ali é basicamente algo que vai ficar no portfólio até virar pó, virou pó, acabou. Virou pó, que eu quero dizer, vai a zero e a gente passa o período de execução, é bom. Aquilo ali é muito mais entre a operação da mobile com os sócios majoritários, os controladores, da Tockstock, acordado. Isso aí está tudo explicado naquela documentação, naquela apresentação que eles fizeram, para explicar a fusão, a fusão não, a compra da Tockstock pela mobile. Então, para a gente, acionista, zero de relevância. Espero ter sido claro. Obrigado, tá? Obrigado, tá?